Rio Araguari, grandioso e ponente. Falta mais ou menos uma hora para a Pororoca começar a quebrar, chegar aqui onde nós estamos. E olha, vamos tentar fazer um silêncio aqui para ver se vocês conseguem escutar o barulho dela. E ela está a uma hora do lugar onde nós estamos. E quando ela vem, a imagem é assustadora. Em vez de uma, duas, três, quatro, às vezes cinco ondulações seguidas. É um dia perfeito. É dia de recorde. Nós quatro desafiamos a Pororoca do Rio Araguari. Eu saí primeiro. Logo depois, Ricardo Tatuí. Rodrigo Rezende, campeão mundial de ondas gigantescas, também não conseguiu ficar nela não. Dançou. Sabe quem é o recordista mundial de permanência na Pororoca? A Dilton Mariano. 20 anos, cearense. Que moral, hein? É... É a Pororoca. Quem ela não aceita, vai dando tchau. É isso aí, Adilton. Mas atenção, surfistas. Anotem o tempo. 34 minutos e 8 segundos. Quem será o próximo escolhido, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.